É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Os cristãos sempre sofreram intensas perseguições. Chacinas, ataques, durante o transcorrer dos séculos, principalmente no início da formação da igreja. Tanto que muitos dos escritos foram queimados ou destruídos de outra forma. Por isso, a memória da igreja, às vezes, tem dados insuficientes sobre a vida e a obra de certos santos e mártires do passado. Para que essas poucas evidências não se perdesse, ela se valeu de fontes mais fiéis da literatura mundial, que nada mais são do que as próprias narrações das antigas tradições orais cristãs propagadas pela humanidade. Interessante é o caso de um dos santos com o nome de Dionísio, venerado pelo cristianismo. Nascido na Grécia, no seio de uma nobre família pagã, estudou filosofia e astronomia em Atenas. Em seguida, foi para o Egito finalizar os estudos de matemática. Ao ingressar a Atenas, foi nomeado juiz. Até ele chegou o apóstolo Paulo, quando acusado ante o tribunal em que se encontrava Dionísio. Dionísio, ao assistir a eloquente pregação de Paulo, foi o primeiro a converter-se. Por isso, conseguiu para si inimigos poderosos entre a elite pagã que comandavam a cidade. Foi então que São Paulo acolheu o Areopagita entre seus primeiros discípulos. Logo em seguida, Dionísio foi consagrado pelo próprio apóstolo como bispo de Atenas. Nessa condição, ele fez muitas viagens a terras estrangeiras, para pregar e aprender a cultura dos outros povos. Segundo conta a história, nessas jornadas teria conhecido pessoalmente São Pedro, São Tiago, São Lucas e outros apóstolos. Além de os registros antigos fazerem referência sobre ele na Assunção da Virgem Maria, a Mãe do Filho de Deus. Em Atenas, seus opositores na política conseguiram sua condenação à morte pelo fogo, mas ele se salvou, viajando para encontrar-se com o Papa em Roma. Depois, só temos a informação do Martiriológico Romano, na qual consta que São Dionísio Areopagita morreu sob a perseguição contra os cristãos no ano de 95. Oremos juntos, então, a São Dionísio. Senhor, que convertestes São Dionísio Areopagita pela pregação do apóstolo São Paulo em Atenas. Fazei que a igreja, ela, seja sinal de amor neste mundo, levando a mensagem do Evangelho a todos. E que, por meio dela e desses santos que foram martirizados em seu nome, os homens se convertam e cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus que tu és. Amém. São Dionísio, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.